Luís já tá posicionado aqui. Chega mais, chega mais. Luís, olha só. Olha só, hein? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por essa parceria aqui com a gente no cofre. E hoje, como eu falei pra vocês, ó, lá da Lojas Mariano, você que comprou, preencheu o cupom. O pessoal tá participando, Luís? Muito. Adoraram, pessoal. Adoraram? Adoraram. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Ah, com certeza. Imagina. Então vamos aqui, então, já começar, porque a gente não tem muito tempo. Isso. Como que é? A gente coloca a mão aqui? Vou abrir. Isso. Tira um. Tira outro e você tira outro. Combinado. Maravilha? Vamos lá, são três aí. Vamos lá, R$ 180,00. Não dá pra ter ideia, não. Quem é a primeira aí? Adriana Rosa da Silva. Ah, Adriana Rosa da Silva. Isso. Adriana Rosa da Silva. Mas aqui ela colocou seis números, olha. Ah, vamos considerar os... Os quatro primeiros? Os quatro primeiros, isso. Olha, eu vou tampar aqui o telefone dela. E ela colocou seis números, olha. Aham. Seis números ela colocou aqui. Então a gente vai considerar o 25,04, certo? Isso. Certinho. Então vamos lá. Primeiro aqui, 25,04, hein, Adriana? Vamos lá. Dois, cinco, zero, quatro. Será, gente? E aí? Será? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Bora, Antônio Luiz. Vamos lá. Escolhe aí. Agora é uma vez. Vamos lá. Vou deixar aqui pra você, viu? Tomara que dê sorte. Vamos lá. Cruz, gente. É a Fernanda Bonon, tá? A Fernanda Bonon foi atendida pela Jennifer. Olha. E os números dela estão aqui. Mari, manda ver. Deixa eu mostrar aqui. Faça as honras aí. Os números são esses últimos aí, eu acredito, né? Os últimos, será? Isso. Porque aqui ela colocou 1,07, aí depois ela colocou 32,55, estão vendo? Isto. Ó, 1,07, 32,55. Qual que a gente considera aqui? 32,55? 1,07, 32, isso. É. 0,1, 0,7, então? Isso, 0,1, 0,7. Então vamos de 0,1, 0,7. É o aniversário do nosso diretor, inclusive. Olha, 0,1, 0,7. Vamos lá. 0,1, 0,7. Será, gente? Vamos lá. E aí. Não, não abriu o copo. Uma milhar é boa, hein? Será, hein? Uma milhar é boa. Será que vai para 200? Calma que agora é você, Luiz. Você pode aí virar. Vamos lá, vamos lá. Mão da sorte, vai lá. Mão da sorte. São 180 reais. 180 reais, por favor. Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção. Quem que é? Kelly Cristina. Kelly Cristina. Olha aí, Kelly. Quais são as numerações, Luiz? Comprou nas lojas Mariano, colocou lá, fez o cupom. Ó, ela colocou a data de nascimento. Ela colocou 1709-1221. Ela colocou isso? Isso. Então vamos fazer o quê? 1709? Isso, 1709. Os 1709. Os quatro primeiros dígitos aí. Vamos lá. Kelly Cristina. Vamos lá, mais. Boa sorte, Kelly. Boa sorte. Atenção. Um, sete, zero, nove. Eita! Ah, que pena, que pena. Que pena, hein? Que pena, hein? Não foi dessa vez, Kelly. Olha, a gente é bom a gente lembrar, Luiz, que são apenas quatro dígitos, gente. Isso. Quatro dígitos vocês colocam aqui nesse cupom quando vocês forem comprar lá nas empresas, na lojas Mariano, né? Você pode ir lá nas lojas Mariano, fazer a sua compra e colocar apenas quatro dígitos, quatro números que você acha que vai abrir o cofre. Isso mesmo. Aqui nós consideramos sempre os primeiros, né? Isso. Mas, muito obrigada por todos terem participado. Luiz? Maravilha, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Esperemos na próxima sexta aqui na TVC, com esses incríveis aqui, pra, quem sabe, né, tirar. Quem sabe? Será que sai até lá? Vamos ver, né? Será que sai? Vamos ver, porque segunda-feira, Luiz... Tem mais sorteio, hein? Já é 200 reais, hein? 200 reais segunda-feira, gente. Isso aí. Então, olha, boa sorte pra todos que participarem. O cofre tá aqui, a gente aguarda, então, vocês na semana que vem. Ótimo final de semana a todos. Isso mesmo. Isso aí. Um ótimo final de semana. Vai ter churrasco ou não? Vamos marcar. Já querendo churrasco. Gente, olha isso. Gente, um abraço pra vocês. Obrigada por essa semana, por hoje também. Isso. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzão.